Lá Um futuro nos espera E precisamos de Todo E todo dia da semana Eu Eu faço planos Pra sorrir Pra Construir Minha família E a gente vai Senhor Já fiz a minha mala Quando chegar em casa Fica com você E vem de tardezinha Um violão Um vinho até anoitecer Quando a gente ama O que era só um sonho pode acontecer A vida é conquista A sorte é consequência E faz tudo valer Quando a gente ama Uma noite a pouco Ver o sol nascer Brindar a vida inteira Viver todos os sonhos Junto com você Com você Todo dia da semana Eu Eu faço planos Pra sorrir Pra Construir Minha família E a gente vai seguir Já fiz a minha mala Quando chegar em casa Fica com você E vem de tardezinha E vem de tardezinha O violão O vinho até anoitecer Quando a gente ama O que era só um sonho pode acontecer A vida é conquista A sorte é consequência E faz tudo valer Quando a gente ama Quando a gente ama Uma noite a pouco Ver o sol nascer Brindar a vida inteira Viver todos os sonhos Junto com você Junto com você Junto com você Junto com você